Bem-vindos ao segundo episódio da série, editando igual outros fotógrafos. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu fiz um estudo por cima da fotografia do Luiz Dalvan. Eu vou deixar ele aqui em cima do card, aconselho você assistir, porque eu falei altas dicas legais lá e consegui um ótimo resultado. E nesse episódio, o estudo vai ser por cima da edição do Otávio Stadler. Cara, desculpa se eu falei seu nome errado. Eu vou deixar o perfil dele aqui na descrição do vídeo, a fotografia deleirada, a edição deleirada e caramba, eu tô pegando só fotógrafo da pesada, hein? Mas se você souber de algum outro fotógrafo que queira participar dessa série, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo por lá. Antes da gente começar, algumas mensagens importantes. Eu não vou abordar as coisas mais básicas das técnicas e ferramentas, então se você não conhece nada sobre o Photoshop, eu vou indicar que você assista esses meus vídeos aqui em cima do card, na verdade desse lado aqui, da minha série de edição avançada. E o objetivo principal dessa série não é mostrar exatamente como os fotógrafos editam, mas sim fazer o estudo usando as referências de edição deles e utilizando as técnicas, as ferramentas e essas coisas muito doidas. Eu sei que você tá animado, eu também tô, então se segura na cadeira e vamos nessa. Eu estou com a imagem aberta aqui no Camera Raw, vou abrir essa fotografia aqui dentro do Photoshop e a gente começa toda brincadeira então. Aqui dentro do Photoshop eu vou abrir a minha referência. Valeu Otávio, mandou altas fotos aqui pra fazer uma seleção da melhor. Vou puxar a minha referência aqui pra dentro do Photoshop, dar um Enter e abrir as minhas Help Layers. Aqui agora com as minhas Help Layers eu já consigo fazer um estudo muito mais aprofundado da minha referência, da edição do Otávio. Uma para fazer o estudo por cima das áreas de cores e a outra para fazer o estudo por cima das áreas de luzes e sombras. E pra quem não conhece a Help Lay, tô deixando o vídeo aqui em cima no card e ela vai te dar uma liberdade muito maior pra conseguir observar certas coisas, pra conseguir separar as informações e ter uma precisão muito maior durante o seu processo de edição. Eu faço uma análise básica primeiro, observando as duas Help Layers de forma separada e vou abrir novamente agora o Camera Raw pra conseguir fazer os ajustes primeiro de revelação dessa imagem. Pra quem conhece esse meu ajuste de revelação, ele é bem simples mesmo, não gosto de abusar muito aqui com valores muito altos. Eu faço tudo isso de forma separada lá dentro do Photoshop. Essa parte de revelação pra mim é uma coisa muito opcional, então nem adianta você ficar também observando os valores, nem nada disso. Cada fotografia vai aceitar uma coisa bem diferente pra ela. Não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu vou utilizar aqui do Texture, Clarity e The Raze. Eu não gosto de utilizar essas três ferramentas principalmente, porque ela é uma coisa muito global na sua imagem. Mas, como eu disse, fique sempre à vontade. Aqui a parte de revelação, acho que já ficou interessante. Vou entrar agora em Detail e adicionar o Luminense e o Noise Reduction. Vou dar um OK pra conseguir observar novamente a referência e observar tudo que precisa ajustar ainda. Essa minha referência, acho que ficou muito grande. Eu vou fazer duas versões dela, um desse tamanho mesmo, somente com a metade da imagem. Vou posicionar ela igual a fotografia aqui também. E uma segunda, eu vou duplicar essa referência, diminuir ela pra um tamanho um pouco menor aqui em cima e retirar a máscara. Perfeito, só o olho nu já consigo observar uma diferença gigantesca entre a minha referência e a edição que eu tô fazendo agora. Então, vou ligar novamente as Help Layers. Tentar observar o que tem de estranho ainda, o que tem de diferente, o que tem de igual também, principalmente. Então, basicamente, eu ainda preciso trazer muita cor fria pra minha cena e saturar bastante ela. Aqui eu vou voltar para o meu Camera Raw. Fazer mais alguns ajustes aqui no Hue Saturation e Lightness. Vou trazer uma cor um pouco mais alaranjada no canal de cor vermelho, laranja e um pouco mais aqui nos yellows. Na minha aba de Saturation, eu vou somente saturar as cores laranjas. Em Lightness, trazer um pouco mais de luz no canal de cor amarelo. Aqui em Split e Tone, eu consigo reforçar um pouco mais a ideia das cores nas áreas de Highlight e Shadows. Eu vou trazer uma cor um pouco mais fria aqui nas áreas de Highlight e saturar bastante essa minha cor aqui na cena. E agora um pouco mais de tonalidade nas áreas dos Shadows. Uma cor um pouco mais quente aqui e pouco saturada. Não precisa saturar muito, porque agora eu vou começar a fazer ajustes mais localizados dentro do Photoshop. Vou dar um OK para comparar as duas versões. E agora já tem uma cena muito mais parecida. Antes eu tinha uma diferença muito grande, principalmente nas áreas de luzes. Eu posso retirar a máscara dessa primeira referência que está grande aqui na tela para comparar a cor do rosto, principalmente. O capuz também precisa de um pouco mais de magenta e o rosto um pouco mais de cor verde junto com o amarelo. O meu ainda está um pouco magenta, meio vermelho e magenta. Perfeito, eu vou entrar novamente no Camera Raw. Acho que eu vou fazer o último ajuste aqui dentro. Em Calimbrate eu vou mover os valores de Heal na cor Red e saturar um pouquinho mais para receber um pouco mais de informação dessa cor. Agora sim eu posso confirmar, dar um OK aqui no Camera Raw e começar os ajustes localizados dentro do Photoshop. A partir de agora eu vou utilizar realmente das Help Layers. Então eu vou ter que estar sempre atento às luzes, contrastes, saturação e tudo mais que tiver informação aqui na minha fotografia. Por isso que eu prefiro utilizar as Help Layers, porque eu consigo separar um pouco mais essas informações e ter uma visualização um pouco mais centralizada em uma coisa só. Eu vou ativar primeiro a minha Help Layer para ver as informações de volumes. Vou observar junto com essa minha referência. Acredito que a minha fotografia esteja com os pretos muito lavados e as partes de luzes são um pouco estouradas. Eu vou primeiro abrir um Curves. Com a minha máscara selecionada eu vou aplicar um Apply Image. E se você não conhece nada sobre o Apply Image, assista esse meu vídeo aqui em cima no card. Então eu posso voltar para o meu Curves e ajeitar um pouco uma barriga aqui abafando um pouco as luzes. Vou trabalhar um pouco com as cores agora. Acionar a minha Help Layer para ver somente as cores e ativar a minha referência. Com certeza eu preciso adicionar um pouco mais de cor magenta nas áreas de sombras. Então eu vou criar um Color Balance. Esse meu Color Balance vai ter um Apply Image nas áreas de sombras. Posso dar um OK. E agora eu vou configurar ele e vou utilizar as áreas de Midi Tones para atingir um pouco mais uma área geral da fotografia. Posso ativar a minha Help Layer. Posso ativar a minha referência. Vou retirar a máscara novamente. Vou aplicar a máscara novamente. E aqui então no Color Balance eu vou adicionar um pouco de cor vermelha e um pouco de magenta. Perfeito. Assim eu já consegui colorir bastante as áreas de sombras da minha imagem. Porém eu acabei atingindo um pouco mais as cores azuis da minha cena. Então eu preciso ajeitar isso também no futuro. E esse lance de contraste e saturação ele vai e vem durante toda a edição até eu chegar no resultado interessante. E tendo um controle absurdo de tudo que eu estou fazendo aqui nas minhas Layers. Eu quero ajeitar agora um pouco mais as áreas de luzes. Eu acabei perdendo um pouco de informação nessa área aqui principalmente. Eu vejo que ela está bem mais saturada na referência minha. Vou criar agora um outro Color Balance. Porém agora ele vai receber um Apply Image nas áreas de luzes. Nesse meu Apply Image eu posso aplicar um Levels. E gerar um contraste um pouco maior na máscara. Mais ou menos já está legal porque eu acabo excluindo um pouco dessa informação. que eu não quero que ela seja afetada. Eu quero que seja afetada somente essas luzes desse lado mesmo. O rosto dela e um pouco da cidade. Nossa que dane de seta. Então eu vou dar um OK aqui no meu Levels. Entrar no meu Color Balance com seu Range e Highlights. Ativar a minha Help Layer. A minha referência. Vou adicionar um pouco do Cian. Nas áreas verdes. E bastante do azul. Perfeito. Vou retirar minha Help Layer. Já estou chegando a um resultado bem interessante. Eu consigo reparar que a tonalidade e a potência de tudo está bem parecido com a referência. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Vamos acompanhar aqui. Ativar novamente a minha Help Layer de cores. A minha referência. Talvez eu possa saturar um pouco mais as minhas cores azuis. Bem pouca coisa mesmo. Aqui já está legal. Eu posso dar um Zoom aqui no meu Self. Preciso só identificar onde começa e termina a minha referência. Ela tem uma diferença bem pequena mesmo. Eu vou abrir aqui um Select Color na cor azul. Com seu Range em Absoluto selecionado. E vou fazer um pequeno ajuste aqui. Até conseguir uma igualdade um pouco maior. Aqui acho que já ficou legal. Vou retirar minha Help Layer. Estou achando que as áreas de sombras da imagem dele estão um pouco mais escuras que a minha. Então vou criar um Curves aqui. Opa. Vou retirar essa Help Layer. Ativar a Help Layer de volumes. Então Apply Image nas áreas de sombras. Eu vou reforçar um pouco mais essas áreas de sombras aqui na máscara. Ops. Eu fiz uma coisa errada. Porque eu deveria ter retirado a minha imagem de referência. Para aplicar o meu Apply Image. Então vou deletar novamente. Criar a máscara. Image. Apply Image. Vou aplicar ele em Vert. E agora sim. Tudo certinho. Entro na máscara. Ctrl L. E consigo aplicar um pouco mais nas áreas de sombra. Perfeito. Já tem a seleção somente da área que eu quero. Que é exatamente aqui embaixo. E eu posso abaixar um pouco esse meu Curves. E como vocês estão reparando. Eu faço pequenos ajustes. Porém sempre separando as minhas leis. Para ter um controle muito maior. Do que fazer a potência. A quantidade. E tudo mais. Aqui talvez nesse meu primeiro Color Balance. Eu posso aplicar um Blend Mode Color. Para ele não afetar os contrastes. Apenas aplicar a cor na minha imagem. Eu vou ajustar agora a diferença que tem aqui na cor da calça dela. Eu vou criar um Heal Saturation. Dos canais de azul. Posso movimentar o meu Heal. Um pouco mais para cá. E um pouco mais saturado. Mais ou menos aqui. Acho que já fica interessante. Eu consigo inverter essa máscara. E agora. Pintar somente nas áreas que eu quero. Aumentar um pouco o meu Past. Um pouco o meu Flow. Eu estou pintando aqui pelo mouse mesmo. Então vai ficar um pouco meio estranho o movimento dele. Com certeza. E esses ajustes aqui dentro da máscara. Quanto melhor você fizer o ajuste. Com certeza vai ser muito melhor o seu resultado. Perfeito. Aqui já saturei um pouco mais as cores azuis. Dessa minha calça. Eu vou ajustar novamente o meu azul do céu. Eu acho que ele está com muita diferença ainda. Só preciso identificar qual foi a camada que mais afetou ele. Provavelmente esse Select Color mesmo. E como você tem certeza que um ajuste foi feito. E ele está correto. É só verificar com um zoom mais alto. Ou com um zoom um pouco mais afastado. E quando eles ficam meio que invisíveis. Can't see que está certo. Uma das últimas coisas. Eu vou trabalhar um pouco agora na cor da pele da modelo. Criar um Photo Filter para isso. O Photo Filter. Eu vou encontrar uma cor parecida aqui da referência mesmo. Então eu posso ativar minha referência. E pegar uma cor aqui parecida. E adicionar um valor um pouco mais alto aqui na sua densidade. Tipo bem alto mesmo. Perfeito. Esse meu efeito foi feito de forma geral na imagem. Então eu vou tirar minha referência. Eu vou negativar a máscara. E agora eu posso pegar o meu brush na cor branca. E revelar somente das áreas que eu quero. Que vai ser as áreas de pele. E já deixa aqui nos comentários também. O que você está achando desse vídeo. O que você está achando dessa série. E se eu estou conseguindo chegar no resultado bem interessante. Aqui nessa fotografia também. Lembrando que eu estou fazendo isso com o mouse. Então está saindo tudo torto. Então faça isso em casa. Beleza. Já consegui trazer um pouco mais da tonalidade. Que o Otávio utilizou na fotografia dele. E agora eu preciso saturar um pouco mais essa cor. Então eu vou abrir o meu Hill Saturation. Com seu canal de cor vermelho. Eu vou saturar um pouco mais. E agora nos Yellows. Provavelmente eu vou ajeitar bastante os óculos. Então eu posso dar uma saturada nele. Posso escurecer um pouquinho também. Ainda mais escuro nos Yellows. E mover o valor de Hill. Para mudar um pouco a cor parecido com laranja. Menos 25 que eu acho que ficou perfeito. Eu vou fazer um último ajuste. O mesmo ajuste que eu fiz lá na fotografia do Luiz Dalvan. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu já aproveito também. E faço aqui a minha propaganda. Desse meu vídeo aqui em cima na direita do card. Mostrando como que eu faço o efeito de Bloom. Então eu vou copiar a minha fotografia. Abrir o Levels. Fazer o ajuste aqui. Pegando somente as áreas de Highlight. Vou desaturar um pouco essas cores. Ficaram muito saturadas. Abrir o Filter. Blur. Gaussian Blur. Aqui eu decido quanto que eu quero esse efeito dissipado na minha cena. Que palavra bonita. Dissipada. Vou dar um OK no meu Gaussian Blur. E adicionar o Blend Mode Screen na minha imagem. Posso diminuir um pouco mais a opacidade dessa layer geral. 30%. Acho que ficou legal. E galera. Muito legal. Acho que eu consegui chegar no resultado. Acho que eu consegui chegar um pouco mais próximo da imagem dele. A grande ideia dessa edição foi primeiro retirar então a saturação. Principalmente das cores quentes na fotografia. Eu ajustei um pouco os volumes durante a revelação. E trouxe bastante das cores frias. Aqui de forma localizada dentro do Photoshop. Observando a minha referência pequena aqui do lado. Eu vejo que tem algumas diferenças ainda. Principalmente no contraste. Mas o principal como eu falei lá no começo do vídeo. É a gente conseguir fazer um estudo por cima da fotografia. E entender um pouco mais como que o fotógrafo pensou durante a sua edição. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários. A sua opinião sobre isso tudo. Esse vídeo é um pouco mais longo do que eu esperava. Então para você que está assistindo até aqui. Muitíssimo obrigado. Espero que você tenha curtido. E acompanhe o canal para receber os novos conteúdos de edição avançada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.